O Sem Fim foi pra Índia e provou comidas de rua. A primeira refeição vai ser aqui. Amor, você sabe o que você pediu? Não, ela falou, não entendi. Coragem, tá? Coragem. Mano, a pessoa tem que ser muito destemida e realmente não tem nenhum tipo de restrição alimentar pra fazer uma loucura dessa, né? De simplesmente falar, manda aí. Não sei o que é, manda aí. O fato da pessoa estar com a mão na comida, eu confesso que já me dá um negócio. Eu não gosto disso, mano. Eu sou muito fresca com essas coisas assim de comida, sabe? Mas daí também eu prefiro nem... Eu acho que eu preferia nem ver, entendeu? Só me dá pra eu comer. Eu preferia nem ver. Porque a mãozona na comida me dá um negócio. Só sei que custou 50 reais. Olha, esfrega, mano, né? Ela perguntou qual você quer. Eu apontei o que tava na hora, cara, isso aí. Perfeito. Um aventureiro, né? É, um rapidez. Com caldo? É um crepe? Eu não ia conversar com a moça e nem filmei ele fazendo o prato aqui. Mas, pelo que eu entendi, o nome é doça. É de vegetais, né? E é muito... É, isso... Na Índia, eles comem muita coisa vegetariana, né? Porque vaca lá é sagrado. Então, beleza. É de vegetal. É, meu pai ficou obcecado por esse canal por um tempo e minha mãe não se conformava que ele só comia. Tá certo eles, né? Coisa boa. Famosa, ela falou. É, ela disse que é vegano. Não sei se é vegano ou vegetariano. Porque aqui eles usam muito leite, né? E aqui tem que fazer com os locais. Comer com a mão. É... Vai lá, amor. É um crepe com creme de espinafre. Essa é a minha aposta. Não sei se é isso. O brasileiro é muito higiênico. Eu acho, mano, só o tanto de banho que a gente toma. Quem mais, quando tá cozinhando... Por exemplo, agora eu fui fazer pão com ovo. Aí eu quebrei os dois ovos num potinho. Mano, imediatamente. Quebrou o ovo, jogou no lixo. Lava a mão. Eu lavo minha mão. Eu pego em qualquer coisa, eu tô lavando minha mão, mano. Eu sou assim. Pega aqui, molha nesse molho. É tipo uma massinha. Muito picante. Sério? A comida faz essa casquinha aqui, ó. É bem gostosa. Ele é bem crocante. Mais crocante do que ele parece ser. E esse molhinho aqui que é picante, ó. Não sei do que que é esse molho. Esse é um receio que eu tenho em viajar pra certos lugares. Tipo como a Índia. Porque eles têm... A comida deles é muito picante. Geralmente, né? É, acho que comida tailandesa também. E geralmente vem... Pra mim, gente, qualquer mínimo de pimenta é muito picante. Eu não gosto de comida ardida. Não gosto, mano. Sempre que eu vou comer comida mexicana, eu peço tudo sem pimenta. Pelo amor de Deus. Zero ardor. Porque eu fico com afta muito fácil. Então eu evito ao máximo qualquer comida muito ardida, sabe? E essa é a minha questão com as comidas da Índia, né? No caso aqui. Porque eles comem muita coisa muito apimentada, mano. E eu me lasco toda. Não consigo identificar o sabor. Parece um... Dendo um pouco um queijo, assim. Olha o pão como ele é, ó. Vou abrir aqui. Ah, ó. Olha o que que é isso aí dentro. Parece um vatapá. Será? É... Nossa, é bastante coisa. Custou 50 dinheiros. Nossa, é muito barato, né? É. Cara, 3 reais, mano. É esse negócio na pimenta. Mulher, passa pouco. Vou só levar um pouquinho porque eu tô com medo. Um pouquinho? Aí eu tô... Eu não peguei muito. Então eu não achei ele muito picante. Pra mim, por enquanto, tá com uma pimenta aceitável. É a primeira vez que a gente tá comendo com a mão, de ter mesmo que comer com a mão. O problema é agora como segurar a câmera, ó. Aqui, em alguns lugares, eu vi que a galera tá comendo com um garfinho. Mas em geral, come com a mão mesmo. Não importa a tua classe social. Você vai num restaurante, ele provavelmente vai trazer o prato. E aí você pede. Por favor, você traz o talher? Entendi. Tem de ano que come no restaurante com talher, tá? Mas é... O normal é... Acho que se for bem local, o restaurante, é não trazer. Aí se você quiser, você pede. Entendi. É tipo quando tu ir num restaurante japonês e não querer comer de rashi, de repente? Olha, não me apeteceu muito, eu confesso. O pãozinho é o golpe, porque eu adoro um pão. Mas o recheio dele, esse negócio parece um vatapá. Eu não curti muito, não, mano. E o molho eu achei bonito, mas só de saber que é apimentado, já me perdeu. O interior aqui é de batata, o interior não é picante, não. Então, se você quiser, dá pra pedir sem esse molho e se come numa boa. Ótimo! Vamos ver se eu consigo pegar, igual o indiano pega. Passa no molho, segura a batata. Meu Deus, eu não consigo. Ó, eu consegui. Tem que confiar que a minha mão tá limpa. Tirando o fato da pimenta, né, que aí vai do gosto de cada um, é uma comida bem gostosa. Essa aqui é uma que é legal, aprender a fazer essa casquinha aqui, ó, achei muito boa. Parece ser bom ver. E aqui você tem que andar com o lencinho, ó, pra ele ir embora da mão. Mano, fala que você é brasileiro sem falar. A pessoa andando com um lenço umedecido. Eu sempre tenho um lenço umedecido na minha mochila, mano. É assim, no meu dia a dia, tá? Não é só quando eu vou viajar, não. Eu tenho lenço umedecido na minha mochila sempre. E se eu for sair de casa e eu troco de mochila pra uma bolsa, vai ter lenço umedecido na minha bolsa, mano. Então, galera local, pega água mesmo, traz uma garrafa de água e usa isso aqui, ó, de pia, ó. Ó, o menino vai lavar a mão, ó. É, ó, é normal. Nos restaurantes também, o restaurante traz um copinho, assim, de água, da torneira, pra pessoa limpar a mão depois. Tá lá o cara lavando a mão. Mas também é só pra tirar o pão, né, que o cheiro fica. A gente veio aqui e a gente vai comprar um pão. Ele falou que o nome é Chapate. Aí, esse moço aqui apontou pro outro e falou assim, ó, faz bem feito aí, hein, é pra câmera. Ah, fofo. Ó, ó a técnica dele. É tipo uma pizza. Eu gosto, mano, qualquer coisa com carboidrato, eu gosto. E ele põe nessa pedra aqui. Meteu aqui nesse parafuso gigante. Ai, eu não consigo não pensar na poeira, mano, que tem nesse negócio. Mas ele abraça também, né? Tem que abraçar. E, ó, essa pedra tá quente. É uma pedra. Mano, o pão assa na pedra quente. Gostei. E agora tem o molho. Puta, deve ser ardido. Olha só, então. O pão é bem fininho ali. Ah, isso é uma cebola? Menina, é uma cebola que foi arremessada aqui em cima. E, ó, toma aí a cebola. Vá, vá. Mas acho que é até mais fino. Ele falou que o nome desse pão é chapate. Chapate. A gente tinha ouvido falar que aqui na Índia você não pode comer com a mão esquerda, né? Porque é a história que contam é que a mão esquerda é usada pra higiene íntima, coçar o saco, coçar o biso, outras coisas. Quando eu faço xixi, eu limpo com a mão direita, mano. Porque eu sou coisa. Eu nunca sei o que é destro e o que é canhoto, mas eu sou a da mão direita. E se a pessoa for canhota? Exatamente, Gabrieli. Foi isso que eu pensei, mano. E aí? Quem é canhoto se lascou, mano. Enfia a cara no prato, é isso? É porque aqui também não tem o costume que a gente tem de usar papel higiênico. Eles têm a mangueirinha no banheiro. Então eles usam a mangueirinha pra fazer a higiene. Mas daí não lava a mão depois? Um douve ali, passar um douve na mão, não passa? E pra limpar o grosso, eles usam a mão. Só que é o que falavam, né? Mas a gente pensa, pô, mas o cara lava a mão depois, né? A gente espera que sim, né, Mundo Sem Fim? Agora eu tô um pouco... Canhoto fóbico? Já lava com a mangueirinha a mão? Já aproveita, né? Já tá ali, já lavou o... Como é o nome que o povo fala? Caralho, mano. Como é o nome que o povo chama o... Furico? Era essa a palavra que eu queria lembrar, obrigada. E aí eu tava comendo, porque eu sou canhota. Aí eu esqueço disso, né? Eu vou comendo com a esquerda e eu penso, ó, os caras vão achar que eu tô comendo com mão de bunda, né? Mas a gente viu que não, que eles comem com a direita. Procuram comer com a direita pra poder a esquerda usar o celular, usar outra coisa. Entendi. E quando é uma comida muito complicada, eles comem com as duas mãos. Tipo, sanduíche, assim, pão. Entendi, olha aí, ó. É lenda do pessoal, tá vendo? Não é engraçado comer com a outra mão. Mas, no geral, eles comem com a direita mesmo. Se der pra comer só com a direita, eles comem só com a direita. E que tal, amor? Canhoto que se elástica, amor. Eu acho que é de grão de bico, ó. Tem uns pedaços de grão de bico aqui. Sabe o que isso parece? Parece homus, só que, tipo, bem mais líquido. Entendeu? Homus é aquela pasta de grão de bico, né? Típica da culinária libanesa. Parece um homus bem mais líquido. E esse pão parece ser muito bom, cara. Tem um pão árabe que ele é bem fininho, assim, um pouco mais elástico, sabe? Não é aquele pão sírio durinho, crocante, assim. Ele é bem fininho e elástico. Que, mano, é uma delícia. Que me parece ser esse tipo de pão aí que ele tá comendo. Deve ser muito bom. Picante também. Acho que um pouco menos do que o outro. E o pão é bem parecido com o pão árabe. Aí, ó. Esse prato também custou 50. Então, esqueceu a média do preço aqui. Olha lá a Michelle comendo com as duas mãos, ó. Geralmente o povo faz assim, ó. Quando é pra abrir o pão. Tá, a Michelle tá comendo com mão de bunda, ó. Ela tá comendo na mão esquerda. Ê, Michelle! Quando eu não falava, que assim, eu dei uma comida no negócio. Eu achei essa pimenta mais forte. Eita, estamos desincronizados na pimenta. Talvez eu esteja pegando parte de alguma pimenta que o Bozo não pegou. Mas eu achei essa muito mais forte. Nossa, me esquece. Então, mano. Essa cebola, ela tá me distraindo um pouco. Tu vai fazer com essa cebola? Alguém vai comer essa cebola? Imagina o bafo que não fica. Porque isso é cebola crua. Comendo uma boa, de repente dá aquela mordida que mata. E a chuva veio. Mas ninguém parece que tá com muito medo, não. Os carinhas tão abrindo ali uns todos. Vamos embora, vamos provar mais comida. Cobriram em cima. Mas a galera tá meio tranquila, então. Essas bandeirinhas aí, se alguém tiver contexto pra me explicar. Elas são, tipo, temáticas de alguma data especial? Ou é simplesmente, tipo, decoração de lá? Porque, mano, é igualzinho a nossa festa junina. Vamos confiar que vai ser passageira. Agora vamos provar essa batata aqui. Essa aqui a gente já viu um monte de lugar. A batata é safe, mano. A batata é... A gente nunca pediu. Vamos pedir aqui. Ah, essa batata. Caralho, meu sonho tem um negócio desse aqui em casa. Olha a facilidade que o cara abriu a batata, mano. Porra! Não, moço. Não passa nisso aí, não. Meu Deus, será que é molho de pimenta? Caralho, esse molho é ardido. Certeza. Certeza. Antes ele jogasse num óleo de duas semanas atrás. E é isso. Acabou. Puta, botou no molho, já era. Lascou, mano. Vai ter pimenta. Vai ficar ardido. Agora é bem empimentado. É. Nossa. Certeza, mano. Esse menino, esse daí, quando ele for ao banheiro hoje à noite, vai ser um problema. Olha o negócio todo sujado, Maria. E quem é isso que ele tá atacando? É mais pimenta? É isso, hein? Ou é sal? Então, com fervendo de pimenta, tá esse negócio aí. É enorme. Quer dizer, é apimentado. Quer dizer, aí ele solta fogo assim, sabe? A batata tá crocantinha? Uhum, bem crocante. Porra, tá com cara. Mas é interessante, a gente falou que nunca tinha provado a batata ficar bem crocante mesmo. Parece uma batata frita, assim, só que bem crocante. Parece as batatas, tipo Ruffles, que a gente compra, assim, de saquinho? Não, ela é mais macia, assim, pra uma batata frita mesmo. Isso aqui é crocante, não chega a ser seco. Só que, mano, o fato de ser ardido, eu não conseguiria comer esse coisa todo. Se não fosse ardido, eu comeria uns dois desse aí tranquilamente, porque eu sou uma máquina de comer batata. Mas, como desintegra seu intestino, tipo isso, mano. Aí a gente comer pimenta na hora de sair é um problema, tá? O que custou? Esse custou 60. Dava pra pedir sem o molho de pimenta, saia 50. Mas a gente quer o jeito que eles comem. Guerreiros. Nossa, eu tava esperando uma batata normal, assim. Não sei, eu não tava esperando o que ela é. É, eu achei melhor que a batata frita e melhor que os chips. Interessante. Provariam, chat? Uma cara bonita já, mas ela ainda é muito mais gostosa do que ela parece ser. Nossa, aí era um batatão, hein? Fiquei com água na boca, mano. Não sei o que eu acabei de comer. Mas eu fiquei com água na boca, mesmo sabendo que o negócio ia me desintegrar com a pimenta. Aqui tem uma comida que não tem cara de ser apimentada. Vamos ver o que é. Água de coco. Não sabemos o que é, mas ele tem um cheiro bem gostoso. Eu acho que é doce. Acho que isso é leite. Acho que sim, deve formar uma nata aqui, ó. Aí acho que eles jogam um negócio desse também. Vocês já viram o picolé feito na China, mano? Que viralizou uma época porque o pessoal falava que infringia todas as normas de higiene possível. Que a galera fazia tudo com a mão. Metia a mão. E depois solta a cava, não sei o que. Provaria fácil, mano, aquele picolé. Tá? Tô muito intrigada, gente. O que que é isso? O Renan escolheu esse tipo de... Eu acho que isso aqui é macarrão. Ah, então não é doce. E agora ele carregou com um bolinho em cima. Menino. E vai botar... Isso tudo foquejo. Cara, eles vão ter uma noite animada no banheiro. Então acho que ele já colocou pra sobremesa atravessada. Mas é macarrão na sobremesa? Macarrão na sobremesa? Aqui, ó. Tem cara de leite que tira direto da vaca. É um leite mais grosso, assim. Ele é meio gordurento. Bem gordurento, né? Eu gostei, tem um gosto que lembra um leite com açúcar mesmo. E o fiozinho aqui, eu não consigo identificar o que que é. Deixa eu tentar pegar mais. Cara, eu tô pensando na dor de barriga que isso ia me dar, gente. Tem sacanagem. Se eu como exatamente o que eles comeram, eu estava literalmente na merda, mano. Porque ia juntar pimenta com esse tanto de leite. Cara, eu tava lascada. Tá bem quente. Aí. Um negócio que eu gosto de fiozinho. Ah, Michelle. Ele tem frescurinha com leite, mas tem que provar. Ai, amor, eu não gosto de leite. Vai, Michelle. Vai, Michelle. É outra coisa. Imagina que é um chocolate. Mas você já falou que tem gosto de leite com açúcar. E chocolate. Vai, Michelle. Quem é a minha guerreira? Hum. É menos pior do que eu pensava, mas eu sei. Na minha cabeça eu tô assim, ó, é leite. Aí já era. Quando a pessoa sabe, já era. Eu acho que é um leite integralzão mesmo. Ele lembra leite ninho, assim, né? É gostoso. Quer dizer, por ele ser leite, ele não é gostoso. É. Mas ele é gostoso. Vamos admitir que o leite é gostoso. Eu não gosto do leite. Eu não gosto do cheiro do leite. E eu não gosto um pouco do sabor do leite. Mas eu adoro leite com toddy. Eu gosto de comer leite com cereal. Mas é que... Leite com toddy tem seu valor. Eu tenho um amigo que ele foi pra... Ele foi pra Índia fazer aqueles retiros. Sabe? O retiro do silêncio. Ele foi fazer um retiro do silêncio, mano. Ele ficou... Acho que foram cinco ou sete dias. Num retiro do silêncio. E é exatamente isso. É literalmente... Como funciona? Funciona literalmente dessa forma. Você fica cinco dias e é em silêncio. Total. Silêncio total. Num retiro. Pipa, pipa, pipa. E aí pra você entrar em contato com o seu eu verdadeiro. Essas coisas. E aí ele comentou que foi uma experiência muito interessante. Que foi muito bom pra ele entrar em contato com ele mesmo. Com as suas questões e tal. Mas que... Gente, ele perdeu assim, tipo... Sei lá, dois, três quilos em coisa de uma semana. Porque ele não conseguia comer, mano. Porque ele... Tudo que ele provava era muito ardido. Ele teve dor de barriga todo dia. E o pouco que ele conseguia comer era o arroz. Que o arroz não era tão ardido assim. E ele ficou comendo, tipo, um pouco de arroz durante sete dias. Essa foi a experiência dele, tá? Que ele me contou isso. Eu nunca esqueci, cara. Toda vez que eu vejo comida índia... Eu lembro do meu amigo tendo piriri. Sem conseguir comer no silêncio... No retiro do silêncio dele. Que tal, mano? E se meu eu interior for falante? Exatamente, Nicole. Eu falei pra ele. Jamais conseguiria ficar cinco dias em silêncio. Não sei se eu consigo ficar cinco horas em silêncio acordada, né? O fiozinho não tem sabor de nada mesmo. O fiozinho, ele só atarde. É só pra dar sustância. Ele não muda o sabor da comida. Ele absorve o sabor. Porra, esse daqui foi o primeiro que não me apeteceu, chate. Esse daqui eu acho que eu não provaria, mano. Não porque eu acho que o sabor é ruim, mas pela quantidade de leite, assim, é um não pra mim. Do molinho, né? É, ele não agrega. Ele tá ali só, eu acho que pra encher mesmo. Não tem nem sabor de macarrão, né? É um fiozinho. Olha lá, o cara pegou um milhão e enfiou ali, ó. Hã? Esse bloco, esse. Ah. Como assim? Vai meter a colher na boca que tava na boca do outro? Gente, mas... Já? Assim, ó. Eu não tenho vocabulário suficiente pra dizer o quanto jamais que eu faria um negócio desse. De pegar a colher de um estranho que tava na boca de um estranho e enfiar na minha. Mano... Ai, Jess, mas tu ia pra balada e beijava a boca de estranhos. Muito tempo atrás. E se não queria provar, se lascou. Vai ter que provar. Amaro. Amaro. Mansão youtuber da Índia. Eita, rolando um romance ali atrás? Eita, rolando um romance ali atrás? Eita, rolando um romance ali atrás? Eita, rolando um romance ali atrás. Eita, rolando um romance ali atrás? Eita, rolando um romance ali atrás. Ih, ali, 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 ó. É isso aí, rapaz. Isso ali é isso, rapaz. É crime ser gay na Índia? Eu não tenho essa info. Quem pesquisa e me fala? Ih, bom, vamos pro milho agora. A gente nem conseguiu. Isso é um milho? Parece um salpicão dentro do milho. Tem milho ali mesmo, pra torrar no carvão. E aí, depois ele raspa ele, ó. Então, é o milho solto. Ele misturou aqui pepino e misturou manga. Pepino, manga e milho? Não sei se tem abacaxi. Não sei se tem abacaxi ou se jogou um molho de abacaxi. Milho, abacaxi e pepino. Chate, desculpa. Não acho que isso deu certo. Tá apimentado? Porque ele perguntou, vocês querem com pimenta? Aí a gente disse que não. Aí ele falou pro menino traduzir. Mas precisa da pimenta pra ter o sabor. É, ele não aceitou que é sem pimenta. Mas acho que ele pôs uma pimentinha bem de neve. Isso tá bem de neve mesmo. É interessante a mistura, ó. Ele fica meio azedinho. A gente não é muito chegado em pepino, mas esse ficou bacana. E tem um sabor sutil de abacaxi mesmo. Não sei o que eu achei, hein? Felicidez, né? É, mas eu não vejo pedaço de abacaxi. Ele deve jogar uma calda de abacaxi, sei lá. Eu acho que isso aqui é tudo pepino. Porra, pepino com milho, mano. Desculpa. Achei invenção isso. Pepino e milho, eu achei... Acho que é só milho e pepino. E esse pretinho aqui deve ser a pimenta que ele pôs. Legal, um jeito diferente. A gente nunca tinha comido milho assim. Tudo conta como experiência, né, família? No fim das contas, ele ficou mais assim, um azedinho mesmo. Esse aí foi o mais caro até agora. Custou 100. E agora a gente tem essas bolinhas aqui, ó. Que a gente vê... Cara, eu vou ter que concordar com a mãe da menina que falou ainda agora aqui no chat, mano. Eles só comem realmente. Simplesmente incansáveis, mano. Tô chocada. Quanto custou, amor? 6 por 30. Aí eu perguntei pro carinha assim, vende uma só. Aí ele falou, não, não vende uma só. Tem que pegar as 6. Ele coloca uma batata dentro da bolinha. E aí ele vai colocando os caldos, ó. Mano! Ele já colocou aquele, ó. Tipo assim, tá bonito? Tá bonito, que parece ser um negócio frito com batata dentro. Porra, não tem muito erro. Agora esse molho, esse molho me pegou um pouco. Ele quer correr na cola. Aí vem bonito, hein, vai lá. E aí, amor, que tal? Um negocinho dentro, acho que é aquela batatinha lá do óculos. E a casquinha, uma casquinha, uma friturinha. O único detalhe é que o liquidozinho tá frio. Tá gelado. Vamos lá, então. Vamos provar esse negócio. Mas esse líquido é o quê? Eu queria muito saber. São 6, mas ele vai dar um de 1 em 1. Tem que comer. Ele põe vários? Mas aí é sabor do que... É pão de queijo? Ele vende aqui? Olha isso aqui. Parece pão de queijo? Mas não, né? A bolinha dele. É, um com cada molho, ó. Hum! A bolinha dele é uma casquinha bem dura. Eu não sei comparar com o quê, mas... Ó, esse aqui, ó, com o amendozinho dentro. Eu achei que comer com aguinha é meio esquisito. Mas é paladar, né? Aí eu joguei a aguinha agora e comei sem aguinha. Ele tava de luva? Comparar com a reservadão de 1 em 1. Respect. Estava de luva. Vai, diva. Bem melhor? Sem aguinha eu achei mais gostoso. Perfeitamente. Não tenho dúvidas. Ela é fria, né? Não fica parecendo uma sopa. Fica parecendo que tá molhada. Essa bolinha aqui, ó, talvez ela possa ser parecida com aquela... Aquele pastelzinho de vento que vende na feira. Tá. É uma massinha de pastel, meu amor. Mas imagina comer um pastel com uma água gelada? Pô, deve ser uma merda. Desculpa. Agora a gente vai comer esse negócio aqui, ó. É esse pãozinho aqui. Caralho, mano. Eu tô impressionada com o estômago... Não é muito sem fim. É estômago sem fim, mano. O que que é isso? É cachorro quente? Gente, eu não posso comer. Cachorro quente minha mãe não deixa. É sério isso, tá? Minha mãe não deixa eu comer cachorro quente fora de casa, mano. Vocês acreditam nisso? Ela não deixa, porque... Reza a lenda que teve uma pessoa no trabalho dela que morreu porque comeu uma salsicha estragada, sei lá. E anos depois lançaram o Julian DeFentos pra provar que a teoria é verdadeira, né? Mas, assim, piadas à parte, mano. Minha mãe realmente ela não deixa, bicho. E foi a vida inteira assim. Ela não vai comer cachorro quente fora de casa. Não vai comer. E aí, depois que eu fiquei adulta, dona do meu próprio nariz, eu morro de medo de comer cachorro quente fora de casa. Entendeu? Porque quando eu penso em pegar, já vem a voz da minha mãe aqui no meu ouvido, assim, falando, vai comer cachorro quente? Você vai comer? Eu não como, mano. E aí ele tá esquentando ali. Com a mão zona, tá? Eu acho que ele pega isso aqui, dá uma fritada. A mesma mão que ele tem uma crise de rinite. Deixa aqui o pãozinho. Vai aí no pãozinho. Quando você vem comprar, ele joga manteiga e frita. Pelo que eu entendi, é esse o esquema. E aí ele ofereceu, vocês queriam essa pimenta aqui, ó. E, olha, ele parece um cachorro quente, né? Um doguinho. Tipo assim, tá bonito. Tá bonito. Mas, mas, não comeria. Assim, de festa de aniversário. É. Mas a cebolinha em cima muito me ganha. Ele fritou ali, tá quente o pão. Quanto é, amor? Os dois, saiu 50. Caralho, mano, é muito barato. Eu tô chocada, mano. Hum, é bom. E é meio doce. E olha como é. Parece uma batata, só que não é batata. Porque é vermelho. A massa dele, né? É. Ele é bem consistente. O que que é isso dentro do pão, família? Ele tem tipo um miojinho aqui, ó, parece. Miojo? Vou pegar só esse negocinho aqui pra comer. Vamos ver o que que é. O que que é? Eu quero muito saber. Acho que é batata com molho vermelho? Consegue, deixa. Ah, é doce? É doce. É. Eu não sabia se o doce era dele ou era do pão. Ketchup? Sei lá. É, não... É, imagina um ketchup concentrado. É isso aqui. É. Prova com o pão agora. Acho que o pão é meio doce também. Porra, ketchup mais doce? Eu tô um pouco... Porra, mas esse aí eu provaria, chat. Chat, vocês não provariam esse comigo? Me poupe. Provaria sim, mano. É um brioche com molho vermelho, cebolinha pra cacete em cima. Ah, comeríamos sim. Com o pão ele faz um croque. É bom. É, interessante. É, parece ser tipo batata palha. E agora a rua começou a encher mais. As pessoas saíram de casa depois da chuva e porque acho que escureceu. Ah, ele vai macetar o picolé. Olha aí, ó. Falei. Agora vai dar uma amenizada porque foi muita pimenta. O menino ali falou que essa é a sobremesa típica de Bangalore. Ah, já pensou? Ele fala, hum, picolé tem pimenta. É sorvete? É meca, filha, né? É meca, filha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossos amigos passaram. Acho que é um picolé de leite também. Parece que esse picolé é cremoso. Mas leite com o quê? Cajá? É cajá isso aí? É de manga, esse aí. A gente tinha pedido de morango. Ele procurou, procurou, não achou. Aí, pode ser manga. Parece que tá bom, hein? Se for um sorvete, é um sorvete muito cremoso. Com sabor de manga muito forte. É, eu acho que esse aí é de fruta de verdade mesmo. Esse aqui custou 50 também. É, é igual um picolé do preço dos pão lá. Tá inflacionado esse picolé. Essa barraquinha aqui, ó, tem as comidas em exposição. Aí você pode escolher qual você quer. Qual nós escolhemos, amor? Menina. É o maçalapapá. Esse segundo tá aqui na nota. Que eu acho que é essa aqui que ele tá comendo agora, ó. Nunca mais pararam de comer, chat. Ele colocou um pão aqui. O pão abriu. Agora, assim, se você é uma pessoa que fica com o estômago zoado facilmente, tu tá lascado, né? Porque é tudo frito, mano. E comida frita é foda, assim. Pega no estômago, né? Quando tu come em excesso. Eu tô impressionada com o estômago de avestruz deles dois, mano. De verdade. Ficou grandão desse jeito, ó. Eu achei que o picolé era a saideira também. Ele tirou daqui e entregou pro carinha. Tá aqui, ó. Agora o carinha vai rejeitar pra gente. Mano, e é maceta. Olha isso. Olha só que legal. Tem nachos. Tem até comida mexicana nessa feirinha, tá bom? Pimenta. Acho que mais pimenta. Cebola. Cebola. Tomate. Cara, assim, você vê que as comidas, elas não são comidas leves, entendeu? Pelo menos não, acho que estão aparecendo nesse vídeo, né? Porque até mesmo quando é... Na verdade, lá no começo, era pão com, tipo, romus, né? Por exemplo, pão com romus. Era um pão com creme de grão de bico. Só que parece que é tudo muito temperado. Eu acho que o meu estômago ia ter dificuldade em fazer essa digestão. Eu acho. O meu estômago, ele é um pouco sensível também, né? Não é como se eu fosse muito parâmetro. Mais um tempero. Mais outro tempero. É tipo um subway de tempero? Nossa, esse negócio do amarelo. E outro negócio. E o... Mulher. Sabe Deus, né? Também já. Pelas tantas, a gente já entrega na mão de Deus e fala, vai. Nossa, e esse outro negócio. Thank you. E desse por satisfeito. Minha nossa senhora. Meu pai. Quanta coisa ele colocou aí. Amor do céu. Sei lá como com a missa. Imagina que seja assim, né? Gente, eu espero que vocês tenham um bom banheiro no hotel. Que crocante. Ei, porra, mas pera, e lá? Olha o barulho da crocância desse negócio aqui. Com a missa, imagina que seja assim, né? Vai lá. Porra. Que crocante. Tem seu valor. O gosto disso aqui, ó, é de fritopão. Vai, 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 vai. Vai, vai. O cara mandando ele a merda, né? No idioma dele. E a gente rindo, achando fogo. Bom, eu não sei se todo mundo conhece. Não sei se ainda tem. Antigamente vendia o fritopão. Ele parecia um plástico, assim. Um quadradinho de plástico. Perfeito. A referência parece um plástico muito bom. Ele ficava assim. Agora, deixa eu chegar nos temperos aqui. Mas não vou mentir, mano. Eu provaria, tá? Eu gosto de comida colorida, assim. Eu achei bonito. A cenoura, o tomate, a cebola. É um mexidão de legume em cima de uma massa frita. Não tem como ficar ruim. Não deve ser ruim, mano. Pra ser ruim, só se for muito apimentado. Se não tiver muita pimenta, safe. Comeria tranquilamente, mano. Esse verde eu acho que é coentro. Tem um sabor meio refrescante. Porra, coentra o maioral. E tem isso aqui que deve ser amêndoa, caju. Macetava esse aí, gente. Depois do finalzinho, né? Macetava com tranquilidade. Até agora foi o que mais me abriu o apetite, mano. Comeria tranquilamente. Nossa, será? É interessante. É uma mistura que não parece que vai ficar legal, mas, porra, combinou bem. Porra. E o legal é que... Eu jantaria isso hoje, só pra avisar vocês. Eu jantaria isso hoje. Aqui tem uma galera que tá desde a hora que a gente chegou também andando pra lá e pra cá. Só enchendo bucho. Que vem igual a gente mesmo. Vem pra comer várias coisas diferentes. O ideal é virem mais gente. Tipo os nossos amigos. Porque aí dá pra comprar tudo e dividir entre a galera. Aí todo mundo prova. Tem alguns restaurantes que eu vou, às vezes, que vai, tipo, eu, a Thalia, a Thaís e o Jean. E aí a gente tenta não pedir todo mundo, tipo, o prato repetido pra gente conseguir provar mais. Essa é a técnica de milhões. A gente já tá num ponto que já tá difícil pra engolir. Não, faltou uns ainda, mas... Não, gente, mas muita comida, pelo amor de Deus. Além desse que a gente comeu, a gente teve que comer mais um pão ainda, porque tinha uma senhora ali pedindo dinheiro pra comprar comida. Aí a gente foi lá, comprou a comida e deu pra ela. Ela não quis. Ela falou, não, eu quero dinheiro. Aí a gente teve que comer mais um pão. E olha o gordinho aqui. Nossa senhora, esse tá sendo bem alimentado. Esse comeu mais que nós, olha. Aguenta mais, amor? Não. Nem de cheiura e nem de pimenta. Compramos até uma água aqui pra apagar a climação da boca, mas não tá adiantando. Não, tem que tomar... O ideal seria tomar leite. Dizem que pra pimenta o ideal é tomar leite, né? Mas eu acho meio estranho esse negócio de tomar leite depois de comer coisa salgada, assim. Galera, acho que esse foi o comidas de rua mais barato que a gente já fez desde a Talândia. Total, mano. É. Nossa, eu fiquei impressionada com os preços, cara. Toma o meu gostei. Muito legal, mano. Parabéns. Fiquei impressionada, chat. É muito barato, pô. Três reais a comida, cada prato. E vem bem servido, né? E aí, qual das comidas vocês provariam? A última foi a que mais me apeteceu. A última, que é aquele mexidão de legume com pão frito. E o cachorro quente lá, o que parecia um cachorro quente. Assim, disparado, tá? Foram os que me apeteceram. Os outros, eu acho que não curtia muito, não.